Seguinte, antes de começar o vídeo, desce aí embaixo, se inscreva e deixe seu like, beleza? Vamos ver quem tá aqui em casa. Edinho, minha mãe, aí Edinho, trouxe as comidas aqui para eu comer, vou comer agora um ranguinho aqui, bem na manhã do gato. Minha mãe tava aqui mandando mensagem aqui toda pra eu parar com medo, meu Deus. E onde você tava? Onde eu tava, na academia. Ai, você chegou aí de meia. Ai, eu fiquei mais tarde, né? Esses ratos aí não, faz isso aí quieto, né? Quieto, quieto, vai. Beleza, vamos aqui comer uma ranga aqui. Bora fazer um ovinho, vamos comer um brócolis aqui bem na manhã do gato e um feijão. Bem bom, entendeu? Tô fazendo um fanguinho pra não comer, pra não comer tudo. Já já não é volta aí, beleza? Meus garros, eu vou aqui comer então, meu ranguinho. Eita, lasqueira brava, o bagulho deve tá bom pra pegar, meu Deus. Nossa, veio gosto de comer esse bagulho de brócolis, feijão e ovo, velho. Fanguinho é bom, velho. Deixa bonito, não apareça, né? Porque vocês tão vendo aí. Vocês devem me perguntar, meu, por que tem uma coberta aí pendurada atrás de você? Essa coberta aqui, o que acontece? Só que eu não lembro de ir pra cá, colou um guel aqui. Fala da mãe, né? Bichão, meu, não te juro, ele mal chegou aqui em casa, ele já veio puxar aqui essa bagaceira aqui, ó. Essa porta aqui, ela desce e sobe, só puxa a cordinha aqui do lado. Meu, ele quebrou já, no primeiro dia, ele pisou aqui em cá, meu Deus. Ele sabe o que eu tô falando que é ele, esse sem vergonha. Eu vou meter a porra na varinha dele. Meu, agora ficou aí com essa coberta aqui, ó, pendurado aqui na parede, feito pra caraca. É claridade aqui, já logo que vocês vão dar a mãe. Meu Deus, não tá aí, dá uma bicura, não tem vergonha. Beleza, esquece daí, não adianta aí. O que é o vídeo de hoje? O vídeo de hoje é o seguinte, eu recebi aqui, ó, eu comprei algumas coisas aí. Eu vou abrir com vocês, beleza? O que eu comprei, essas caixas aqui, ó. Chegou aqui pra mim, ó, três caixas. E ainda faltar mais duas. As outras duas não chegou. Mas o que eu vou fazer? Eu vou abrir essas três aqui e as outras duas eu vou deixar pra no próximo vídeo. Porque tem uma caixa aí que vai chegar, que é uma caixa, meu, cabulosa. É uma caixa braba, o bagulho dá um medo, né? É uma caixa de terror, sim, isso mesmo. E eu vou deixar pra ela abrir, velho, no momento certo, na hora certa. Porque eu tô aí em choque, eu tô morrendo de medo, meu Deus. Não sei nem se eu vou abrir aqui em casa pra não atrair coisa ruim pra casa, beleza? Então é isso aí. Se você quiser ver o que é essa caixa aí, fica ligeiro nos vídeos aí. E não se esquece de se inscrever se você não for inscrito, beleza? Deixa o seu like aí, meu. Dá essa moral pra nós aí, beleza? Então é isso aí. Agora eu vou comer o meu rango. Eu vou comer o meu rango aqui. Quando eu terminar meu rango, eu volto e abro a caixa aí com vocês, beleza? Pra mostrar o que eu comprei, tranquilão? Acompanha os vídeos aí, fica ligeiro. Prontinho, acabei de comer aqui. Meu Deus, que rango bom. Meu é um dos meus rango preferidos. Você, molecada aí, sua mãe botou comida no prato pra você comer. Colocou legumes, botou salada, arroz e feijão. Come, rapaz. Come que você vai ficar fortinho. Vai ficar fortinho, beleza? O belé é sua mãe, moleque. Teu pai também, viu? Não vai te dar um peteleco na orelha, rapaz. Belezinha? Bom, eu acabei de chegar em casa, tomei uma ducha, tava treinando. Vim, fiz um pratão de rango. Comi meu rango, né? Meu Deus, bagulho, bagulho da peiga. Como é bom demais, dá conta, assurrou. Minha mãe chegou aí, ela já tava me mandando mensagem, toda preocupada. Ai, meu Deus, onde você estava, rapaz? Você demorou pra chegar hoje? Eu estava na casa das primas. Lógico que não, né? Então é isso aí, rapaziada. Eu vou levar o prato pra lavar agora, né? Tomar muita água. Tome água, viu? É. Melhor água do que refri. Refri é coisa de boçal. Se você tomar refri, lembre que você é um boçal, beleza? Tome água, rapaz. Vou tomar água, vou voltar e a gente vai abrir essas caixas aqui, beleza? Sim. Essas caixas aí. Tem coisas bem legais aí que vocês vão gostar, hein? Fica ligeiro, fica atento, beleza? Tomar aquela agulha agora, né? Pra dar aquela hidratada, dar aquela rotada cabulosa. Porque comigo é assim, eu não sei com você. Meu Deus, que bagulho, mano da pega, velho. Nossa, água não tem ideia. Água é bem melhor que refrigerante. Meu, esquece de refrigerante. Meu, tira esse bocadinho da sua vida. Só está te atrasando, rapaz. Pra que refrigerante? Chega de enrolação, estou falando demais já. Vocês querem saber o que tem aqui nessas caixas, né? Até eu quero saber, porque eu esqueci já que comprei. Essas caixas aqui já chegaram, já tem uns três, dois, três dias. Então eu vou abrir aí, beleza? Vou arrumar aqui as coisas e vou abrir, beleza? Calma aí. Beleza, então meus amigos, vamos abrir essas caixas aqui. Vamos começar pela menor. Vamos lá, vamos ver o que tem aqui. Porque eu esqueci mesmo o que tem esses bagulhos aqui, meu Deus, velho. Vamos ver o que é. Estou muito esquecido, rapaziada. Eu compro os bagulhos, às vezes esqueço aí, chega uns bagulhos doidos aqui, velho. Meu Deus, velho. Depois eu qualquer dia chegar uma bomba aqui, velho. Nossa, só estourando tudo aqui. É só ninguém voando pra casa da canta aqui. Uou, lembrei, já lembrei. Isso aqui é um relógio, rapaz. Marcador de passo, é. Como assim? Esse relógio aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, deixa eu abrir aqui. Esse bagulho deve ser mais pirata do que eu. Olha aí, que bagulho. É que eu achei que era original essa praga. O jeito do bagulho vem com elástico. Nossa, eu nem tenho a porrada no vendedor. Tá aqui o relógio, vamos lá. Beleza. Tranquilo. Vamos lá. Esse daqui é o relógio, ó. Ele é bem simples, por quê? Isso daqui, ele marca, marca as calorias quando você tá treinando. Quantas calorias você perdeu. Marca os batimentos cardíacos. Faz todas essas bagaceiras aí, beleza? Isso daqui, meu, ajuda muito pra quem treina isso aqui. Eu recomendo bastante. Isso daqui ajuda demais pra fazer dietas e tudo mais. Meu, isso aqui é bom. É muito útil isso aqui, beleza, rapaziada? Se você tiver uma condição pra comprar um relógio desse aqui, meu, perde tempo não. Só vai, beleza? Eu recomendo, hein? Mas como é que usa essa bagaceira aqui, velho? É muito quebra aqui, velho. Só quero ver. Vem, 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 vem aqui um fiozinho aqui também com ele. E aí, como é que é? Como é que carrega essa bagaceira aqui? Não me deixe bravo não, vai? Não me deixe bravo! Eu quebro tudo! Ah, beleza, depois eu resolvo aí, beleza, rapaziada? Vamos agora para a próxima caixa aqui. Meu Deus, que eu não sei o que é também. Eu esqueci de verdade. Aqui, a outra caixinha. Bem pequenininha. Pô, não tem uma faca aqui, né? Vai nas unhas e dentes. Quebrar tudo aqui. Abre praga. Aê, aê. Beleza? Ah, lembrei o que é. É um fone de ouvido de Bluetooth. Isso aí, rapaziada. E, ó, vamos abrir aqui para vocês verem. Vai praga. Vem um fiozinho aqui para carregar. Creio eu que seja isso. Vem aqui o bicho brabo. Se algum dia você quiser me dar um presente, de preferência preto, beleza? Principalmente camisa e tênis. Ah, deixa eu falar. Se eu marco isso aqui. Tá aqui, ó, fone de ouvido, ó. Meu, bem prático. Para quem me conhece mais, sabe que eu treino bastante. Eu uso bastante fone de ouvido. Eu gosto de escutar um somzinho quando eu estou treinando. Um forrózinho, né? Parece que, ó, ele é igualzinho do iPhone, velho. Porra, irado, hein? O fiozinho dele aqui, ó. Vamos ver. É, o fiozinho dele aqui, ó. USB, autoentrada. Tem que carregar, é isso mesmo, ó. Você abre aqui do lado, ó. Bota o fio aqui, ó. Aí, aqui. E a outra parte você vai botar para carregar, você ligou? É, a outra parte. Beleza? Bem prático também. Eu queria, vamos só que fosse só aqui, né? Sem fio nenhum. Agora, vamos para a caixa maior. Vamos lá, vamos abrir junto. O baguio estava meio aberto, mano. Se vier faltando, o baguio ia ficar louco aqui, feio. Mano. Vai, quebra o dente, praga. Peraí. Eu acho que está faltando. É suplemento mesmo que eu pedi. O baguio ia passar uma coisinha, às vezes, 5 gramas disso aqui. Toma, velho. Ah, beleza. Isso aí, rapaziada. Isso daqui é colágeno hidrolisado. Para que serve isso aí? Você tem celular, né, Praga? Com certeza. Vai no Google, pesquisa o que é, beleza? É zoeira. Então, isso aqui, para quem não sabe o que é, vou explicar bem rápido o que eu sei sobre isso. Ele ajuda muito nas articulações. Ele previne lesões e tudo mais. Ele deixa a sua pele um pouco melhor também. Ajuda bastante a deixar a pele boa. Esses bagulhos de estria e tudo mais. Daí, para a mulherada, para os homens. Os homens aqui, eu tenho também estria aqui no braço e tudo mais. Que eu era gordão, né? Tem que se cuidar agora, né, velho? Lá no passado, fui escrutão. Comi igual um jegue. Então, é isso aí. É mais ou menos o que eu sei sobre esse produto aqui. Eu pesquiso bastante antes de tomar os bagulhos. E esse suplemento aqui é um dos suplementos que eu tomo bastante. Colágeno, BCAA e creatina. É um dos suplementos que eu estou sempre tomando aí, beleza? Então, rapaziada, é isso aí. Eu abri aqui com vocês três caixas. E tem mais duas ainda para chegar. E tem uma aí que vai chegar que é fodástica. O bagulho é louco, de verdade. Uma caixa de terror, velho. O bagulho é louco. Sem zoeira nenhuma. Mas eu acho que eu não vou abrir essa caixa aqui em casa para não atrair coisa ruim. Sem zoeira. Eu não estou de sacanagem dessa vez. É sério mesmo. Quando ela chegar, eu já vou até saber qual é a caixa. Porque é um bagulho diferente mesmo. Então é isso aí, rapaziada. Fica atento aí nos próximos vídeos aí. E agora eu vou fazer um desafio para você. É isso mesmo. Um desafio para você, rapaz. Eu vou desafiar você a fazer um amigo seu a se inscrever aí no canal. E faça esse seu amigo desafiar um outro amigo dele. Beleza? Eu quero ver se você tem esse poder mesmo. Eu quero ver se você é bicho brabo mesmo, rapaz. Beleza? Então, rapaziada, se você quiser entrar no grupo dos gals no WhatsApp, deixe seu número aí embaixo que eu vou adicionar lá no grupo, beleza? Se você quer se tornar um gal de verdade, deixe seu número aí que eu vou te botar lá no grupo dos gals, beleza? No Whats. Tranquilão? E você vai ficar sempre por dentro de tudo que vai vir aí. Vai sempre ficar sabendo dos vídeos antes que vai chegar no canal, tranquilo? Lá no grupo a gente conversa bastante sobre isso. Os caras dão bastante ideia para mim. E eu estou botando sempre prática e bastante coisa, beleza? Então é isso aí, rapaziada. Não perca os próximos vídeos. E fica ligeiro aí, tranquilo? Se você não me segue no Instagram, o momento é agora. Vou deixar aqui, beleza? Editor, bota a cá, beleza? Se você gostou, é nóis. Se você não gostou, é nóis também. Valeu, falou e fui. Tapa na orelha. E tá pegando. Ai, quebra a câmera, raparinha.